Muita gente metendo o pau no Ricardo Teixeira nos últimos dias. O que eu tenho de visto, de crítica ao Ricardo Teixeira, é um negócio impressionante. Então, está verdade que agora, muita gente dizendo que a Dilma pegou o Pelé para ser o símbolo da Copa, exatamente para dar uma amenizada política em cima daquilo que está sendo, do que o Ricardo Teixeira está sendo vítima de acusações em toda parte do mundo, dizendo que é corrupção, é corrupção. Hoje mesmo, o Rummenigge, que tem um cargo importante lá no bairro de Munique, se não me falam a memória, é o bairro de Leverkusen, é um dos bairros. Ele fez críticas severas ao Joseph Blatter e à corrupção na FIFA. Enfim, muitos países europeus estão se rebelando contra a atual direção da FIFA. Bom, é um negócio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se os países que estão filiados à FIFA estão insatisfeitos, pelo que me consta, houve uma votação. Agora, ultimamente, faz questão nem de 15 dias, onde o Joseph Blatter foi eleito por unanimidade. Então, quem tem direito a voto? Não são os países? A Alemanha não tinha direito a voto, a Inglaterra não tinha direito a voto, os países europeus não tinham direito a voto. Então, por que não fizeram uma política e lançaram um candidato? Então, eu não entendo, não estou entendendo esse posicionamento. E tem esse livro desses corcês aí, que teve lá na Mesa Redonda, dizendo exatamente isso, que o próximo presidente deve ser o Ricardo Teixeira, que vai continuar com a corrupção e aquela coisa toda. Mas, eu acho assim, a Copa do Mundo de 2014 vai ser o Brasil. E todo mundo está de olho na ascensão do Ricardo Teixeira à FIFA. Vocês se lembram aquele tal de Mohamed do Catar? O cara foi expulso da FIFA. Negócio impressionante, nunca vi isso. Ele foi expulso da FIFA. Acabou mesmo de ser expulso. Vai ter Copa no Catar, não sei como é que vai ficar a situação. E alegaram uma série de coisas, expulsaram o árabe milionário. Então, que façam isso com o Ricardo Teixeira. Se é que ele, é tudo isso que estão falando. Porque todo mundo que fala, não prova. Ninguém prova nada contra o Ricardo Teixeira. Então, uma guerra contra o Ricardo Teixeira. Eu tenho companheiros de trabalho, Mesa Redonda e tal, que falam do Ricardo Teixeira, às vezes até por inércia. Falam por inércia, mas se você pedir... Mas vem cá, qual é o teu documento? Um documento que você me prove que ele é corrupto? Quais são as acusações? O que está rolando? O que foi provado contra ele e o que não foi? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Ninguém mostra absolutamente nada. Então, o que acontece é assim. A Copa 2014 vai ser aqui. A Europa inteira está de olho no Brasil. A Europa inteira. E a Europa tem preconceito com o Brasil. Tem um baita de um preconceito. Nós somos... Muita gente acha que aqui no Brasil ainda tem onça andando pela cidade. O cara pensa. Pensa. Não vai dizer para mim que não pensa, porque pensa. Acho que o Brasil é floresta. Porque acha que a Amazônia... Eles não conhecem. Não tem a dimensão da grandeza do país. Então, o que acontece? Não vamos ser colonizados. Não vamos ficar repetindo o que os outros falam. Se o Ricardo Teixeira for culpado de alguma coisa, que seja punido. Que seja punido. Numa boa. Mas vamos com calma. Porque precisa haver. Porque tem uma política muito forte na Europa. A Europa querendo pegar a FIFA de novo para ela. Que já não está na mão dela. Os principais países, França, Inglaterra, Alemanha, que gostam de mandar, que gostam de se impor. Eles querem o poder para eles de volta no futebol. E se isso acontecer, acabou a mamata. Não vai ter mais Copa com a África. Os caras estão morrendo de medo da China. Não vai ter Copa mais com o Brasil. Vão dar um jeito de tirar muitos países da CONCACAF. Enfim, o futebol vai ser de novo Europa, como era antigamente. O Brasil foi para a Copa de 58 e ganhou a Copa lá na Suécia. Meu Deus do céu, aquilo foi um chute no saco dos caras. Porque ninguém imaginava que um país daquele pequenininho, subdesenvolvido, perdido no Oceano Atlântico, apesar das imensões, fosse ganhar uma Copa. E isso foi um choque para eles. Já tinha sido a vitória do Uruguai nas duas primeiras Copas. Então, quer dizer, vamos tomar cuidado, porque o europeu olha para a gente com outros olhos. Não é com um olho de liberdade democrática, não. É que nem o americano. Viva a democracia. Desde que a democracia custe menos de 100 dólares. Porque se custar mais de 100 dólares, o americano já não fala tanto assim de democracia. Fala de capital. Então, esses caras têm interesse aqui no Brasil. Então, vamos com calma. O Ricardo Teixeira não é flor que se cheire? Com certeza que não é. Mas calma. Vamos dar a ele o devido valor dele. Nem mais, nem menos. No more, no less. Como diria, né, a Raí Elizabeth. E tenho dito. E tenho dito.